Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso Meu plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder Se caso tê tudo errado eu não vou voltar É lá que o John Rap, o Funk, o Zamba Intelectual, essa mina Lenite Eu não consigo na habilidade Mostrando o verso aqui com sagacidade Porque o freestyle eu cativo Cê faz intercalada E eu simples objetivo Pra te matar aqui eu nem faço demais Cê sabe rapaz que aqui você não é eficaz Repel, você não é referência Mas sinceramente repel com essas rimas você não me fere Sinceramente cê é um cabaço Com o ferro não me fere Porque eu nasci pra se agabundo aço Enquanto você aqui tá muito escasso Você não entende, escuta só Parceiro, cê tá ligado que os moleque aqui é bom Pris talia de quebrado que é muito mais verdadeiro Eu acho engraçado esses malucos Que não metem o truco Quer falar de intercalado e quer fazer também Aí quando começa a rima não faz promessa Quer tentar e não consegue uma que vale um vintém Então, cê tá ligado irmão Cê fala que cê é o papo reto E quer fazer na improvisada Se cê é tanto papo reto de improvisação Porque você ramelou na sessão pra fazer intercalada Aí, é complicado mesmo, tenha dó Quer falar da intercalada Vê se faça uma melhor Ele fez todo estranho, tenha dó Rima toda fora desse compasso É o chitãozinho e chororó Aê! E eu te falo sem caosso Arrime é chitãozinho e não venha com chororô Ooooooo Barulho para as ribas do Cauê Ooooooo Refeu Ooooooo 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 Aê! Pra matar você agora não vai ter Deus não usar conta Os pinte do sai presil E eu te bato igual barracuda Cê tá ligado mesmo sem veneno? Eu vou matar geral que cê conhece igual um procurando Nemo Aê! Cê entendeu como é que eu faço? Cê tá ligado que no bagulho agora é sem cabaço? Independentemente eu faço que eu to fluente Vou mandando inteligente e te deixo só os bagaços Aê! Cê tá ligado mesmo? Porque é aqui você bem sou pequeno e sua ideia não é única Intercalada também é um papo reto Cê é um inseto que se usa essas métricas na sua música Meu plano A é rima bem feliz Meu plano B é fazer o sucesso de intercalar Meu plano C é botar tudo pra foder Se tentar fazer uma rima cê não vai acertar E aí, Cauê! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou, demorou Ele falou de Lemo Pode crer que eu vou explicar É Nemo, só que agora eu vou te abalar É que no Nemo tem a Dory Hoje eu procuro o Dorat Pra me lembrar se eu ainda sei amar Farsa, a referência que cê não pega Sinceramente na rima eu comente breca Não faz intercalada De jogo faz mais porra Cê tá ligado? Nesse verso você corra Porque não foi você que criou a intercalada E eu te mostro que eu também sei fazer essa porra Farsa, sem maldade você não entende Seu verso é muita mediocridade Você tá ligado, aliado Decorou o meu som, que bom O seu eu nem vi lançado Então, continuamos assim Faz o plano C Que se fode pra longe de mim Barulho para cima do Repel Que é o é Repel Que é o é Mãos para o Repel Mãos para o Repel Uma só Satanás Uma só Mãos para o Repel Mãos para o Repel Mãos para o Cauê Meu Repel, família Mãos para o Cauê Repessa a batalha